Troca de passes desta terça-feira, uma terça-feira super especial, jogo da Seleção Brasileira e um troca diferente. Mais uma vez estamos no estádio, hoje aqui na Casa de Apostas, Arena Fonte Nova, que não esteve lotado, né? Pra minha surpresa, o jogo hoje não teve lotação máxima, pelo contrário, muitos lugares vazios aqui pra ver esse empate da Seleção Brasileira, um a um com a Seleção do Uruguai. Um empate que deixa a Seleção na quinta colocação na tabela de classificação. Eu tô aqui com o Alex, com o Carlos Eduardo Mansur e com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes, mandem as suas mensagens, vamos falar muito sobre esse empate, até um certo ponto decepcionante do Brasil, todo mundo que veio aqui esperava, imaginava uma vitória, ela não aconteceu. Deixa eu de antemão cumprimentar aqui Alex e Carlos Eduardo Mansur, pra saber das primeiras impressões desse empate do Brasil. Tava acompanhando os comentários de Lédio Carmona, o Intrépido, o Ricardinho e também de Luiz Carlos Júnior, que fizeram a transmissão aqui no Sport TV, e eles não viram assim grande evolução, não gostaram da exibição da Seleção Brasileira. Começo por você, Alex. O que achou do empate em um a um? Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que tá em casa. Cara, poxa, primeiro de tudo, a gente foi bem tratado demais aqui, eu tenho até que murchar um pouco a barriga, porque eles comiam bem. E o clima tá gostoso. Foi uma pena que não lotou, mas o ambiente, tudo, o clima era propício. Cara, eu vi um bom jogo da Seleção Brasileira, assim, sabe? De alguns movimentos coordenados. Eu só acho que a parte final ali, que lógico que é a parte principal, né? O Brasil teve domínio e deu espaço, algumas vezes sofreu quando precisou marcar, mas, assim, principalmente o primeiro tempo, a gente vendo lá de cima, assim, a composição, essa questão da marcação individual, como que se puxava, que abria o espaço, e o Brasil não aproveitou, obviamente, bem esses espaços, porque eu acho que foi o primeiro jogo que a gente viu alguma coisa assim, não sei se somente pela característica da marcação individual, parece que o plano teve uma ideia bem boa, mas perto ali do gol da área, realmente faltou um refino, faltou algo, e pode ser por isso que, de repente, esse contexto, ele possa piorar um pouco. Tem nada a ver a análise de hoje com Copa do Mundo, eu penso. Mas o de hoje, até eu fiquei com coisas boas, sim, com coisas positivas, mas a falta da vitória, ele, lógico, incomoda, é chato, por tabela, por a gente estar querendo ver a seleção brasileira vencer sempre. Mas é inegável, né, Mansur e Alex, que é um caminho para se chegar à Copa do Mundo, né? Tudo isso daqui que o Brasil está fazendo neste momento, esses jogos, as eliminatórias, servem para tentar solidificar um trabalho, para dar consistência, para que o Brasil possa chegar na Copa do Mundo, o mais bem preparado possível, né? Para que consiga conquistar o seu objetivo maior, que é ganhar a Copa do Mundo. Hoje, a gente parece um pouco distante, embora eu também concordo com o Alex, eu não achei o jogo de todo ruim, não. Acho que o Brasil se desorganizou no segundo tempo com as mexidas, depois a gente vai falar sobre as mexidas. Eu, particularmente, não gostei das mexidas de hoje, mas queria ouvi-lo também, Mansur. Apesar de um ótimo jogo para mim, todas as boas jogadas do Brasil passaram pelo Rafinha. O Rafinha fez um grande jogo, está vivendo um ótimo momento, mas nem assim a gente foi capaz de vencer o Uruguai aqui em Salvador, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Queria te pedir licença para tocar, antes de falar do jogo, tocar num ponto que você fez referência na sua apresentação inicial, que é a quantidade de lugares vazios no estádio. A CBF é responsável por esse evento, a CBF é responsável pela seleção brasileira, a CBF é responsável por zelar pela seleção brasileira, tanto futebolisticamente, quanto pela imagem que a seleção brasileira transmite. E a CBF não tem o direito de submeter a seleção brasileira ao constrangimento de jogar para um estádio com um anel intermediário, 70% de lugares vazios. Primeiro, você não tem o direito de transformar ainda o estádio do torcedor num exercício de abnegação, de sacrifício, submetendo esse torcedor a preços absolutamente abusivos. É um jogo com R$ 200,00 do ingresso inteiro mais barato, R$ 100,00 a meia entrada para o setor com ingresso mais barato. Além disso, a gente precisa levar em conta, a gente vivia um dia que era muito simbólico, mas muito simbólico. O jogo realizado, a gente está nos minutos finais da terça-feira, na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, na cidade que se orgulha de ser a cidade mais negra fora da África, com a presença desse símbolo, que é o Vini Júnior aqui, numa cidade, uma capital como Salvador, que representa lutas sociais importantíssimas da história do Brasil. E se planeja várias campanhas para esse dia, com a presença da seleção brasileira. Qual é a mensagem que isso passa? A mensagem que isso passa em tese é de inclusão. E o jogo, a política de preços e de ingressos refletida na arquibancada é de exclusão. Você excluiu uma margem, um extrato importantíssimo da sociedade brasileira, muito representada em Salvador, muito representada na Bahia, nessa capital tão importante da história do Brasil, e você exclui essas pessoas. E o resultado é submeter a seleção... O técnico da seleção, o Dorival, fala muito e bate sistematicamente na tecla de reaproximação da seleção com o povo e essa política de ingressos, ela caminha na direção imediatamente oposta. A exclusão, né? A exclusão. Ou o afastamento, né? Que ele prega a aproximação. Bom, dito isso sobre o jogo, se a gente analisar o jogo especificamente os 90 minutos, o Brasil produziu até o suficiente para ganhar o jogo. Se a gente pensar, 18 finalizações contra 8, o Brasil finalizou mais do que o Uruguai. O Brasil não fez um jogo para você pegar, rasgar, descartar e jogar fora. O que me preocupa é que, por vezes eu tenho a sensação, e tive muito claramente, não só pela escalação inicial, e principalmente pela escalação que termina o jogo, é como se a escola brasileira atual tivesse desenhada no campo. A nossa enorme capacidade de produzir atacantes, muitos deles com características de ponta, verticais, agudos, e a nossa dificuldade de ter jogadores que ditam ritmo. E aí a seleção tem claramente uma dificuldade quando precisa pausar o jogo, quando precisa dosar ritmo, especialmente quando enfrenta um adversário mais fechado. Isso causa uma dificuldade de resolver jogadas nos últimos metros do campo, mas o que mais me assustou hoje, me assustou no jogo da Venezuela, e voltou a me assustar hoje muito claramente, é o quanto isso impacta defensivamente. O Brasil defensivamente está muito desequilibrado. Já no primeiro tempo em que o Brasil teve domínio do jogo, a melhor chance no primeiro tempo é no Uruguai. O Brasil tem dificuldade para defender a frente da área por onde saiu o gol do Uruguai, o Brasil tem dificuldade para fazer uma transição defensiva boa, o Brasil tem dificuldade para controlar a bola em profundidade por causa da sua linha defensiva. E eu acho que isso também tem a ver com a tentativa de ser um time o tempo todo vertical, que acelera, acelera, acelera na direção do gol. Quando a bola é perdida, o Brasil não está pronto para defender. É por aí. Temos muito para falar, muito para conversar sobre o jogo. A gente vai colocar já já os melhores momentos para vocês acompanharem. Se você não conseguiu assistir a transmissão, você vai ver que os melhores momentos devem ser duradouros hoje, porque tivemos muitos lances de perigo, embora o Brasil tenha feito com que o Rocher trabalhasse pouco. Foi muito bem lembrado pelo Ricardinho na transmissão. O Rocher não fez grandes defesas, pegou uma bola no segundo tempo do Martinelli, em que ele dá o chapéu e bate com a canhota, mas uma bola até a certo ponto muito defensável, uma bola de fácil defesa para o goleiro do Uruguai. Foram bolas cruzadas. Muitas vezes o Brasil conseguiu achar o passe em profundidade, só que a bola acabou ficando às vezes um pouco longa e pouca margem para que o Vinícius especialmente conseguisse driblar o goleiro. Mas, de novo, se há algo para falar, especialmente em evolução, acredito que sejam as movimentações dos jogadores da frente. A gente viu de novo muito ataque às costas da linha adversária, a última linha de defesa do Uruguai. Tivemos ótimos passes do Rafinha para que os atacantes pudessem estar em boas condições. faltou um melhor acabamento nesse aspecto. Agora, concordo com o Mansur, Alex. Defensivamente, o Brasil, de novo, esteve muito exposto. Agora, não é fácil de corrigir com o jeito que o Brasil está jogando hoje? Ou você acha que há uma maneira de estar melhor protegido? Eu acho que é possível. Para isso, é preciso que os jogadores de frente, eles ajudem. Porque se eu tenho uma linha de quatro, eu tenho dois volantes, essa beirada de um lado, do lado direito, o Savinho, ele vem fechar como o quinto homem ali, normalmente, que é desse lado que ele acaba vindo. E ele ainda permite, uma das bolas infiltradas entre linhas, ele permite que ele marca muito aberto, o lateral acaba passando aqui, e ele deixa a bola entrar. No primeiro tempo, aqui desse lado também, o Pelistre, acaba pegando uma bola metida entre o Abner e o Coise. Eu acho que o que me preocupa é quando o Brasil está aqui, que eu acho que até em transições, o Brasil conseguiu pressionar bem. Lógico que você não vai conseguir fazer isso mil por cento bem o tempo todo, mas é evolução. E eu prefiro, lógico que seria legal se o Brasil estivesse mais redondo, só que eu prefiro também que o Brasil chegue bem lá na Copa do Mundo. Mas a hora que o Brasil teve poucos momentos, que ele teve que marcar embaixo, e o Uruguai com a bola é um balanço, é uma falta de agressividade na bola, porque às vezes falta ajuda. Essa linha de quatro, esses dois volantes, tem um espaço muito grande, de repente, com o Savinho vindo lá, tem um espaço muito grande para a gente ficar percorrendo e tendo que cobrir. Então, nesse sentido, o Brasil não conseguiu pressionar bem a bola, principalmente no Valverde, e aí é um erro porque é o único jogador de meio ou o principal jogador de meio campo do Uruguai que eu vejo, e ao mesmo tempo, ele que acaba chutando, ele acaba finalizando e ele acaba fazendo gol, né? Então, esse entendimento ainda precisa evoluir sim. Mas hoje, você pega o jogo da Venezuela, o Brasil teve um domínio no primeiro tempo, segundo tempo não. Hoje, eu acho que foi um jogo até mais homogêneo, se a gente for pegar nesse sentido. Mas tudo isso que ele pôde construir, ele ainda não soube aproveitar bem. Eu acho até que o Brasil começa o jogo e a sensação que eu tenho no início é que o Brasil tinha na cabeça qual era o plano diante de uma marcação individual do Uruguai. Quem é que sobrava como homem livre no início do jogo? Era o Gabriel Magalhães, quase sempre. Ele era o homem que tinha a bola para sair conduzindo porque o Uruguai, para ter uma sobra na defesa, o Bielsa queria que fosse, aparentemente, o Jimenez, com o Gart vindo marcar o Rafinha, o Matias Oliveira encaixando no Igor Jesus para tentar ter o Varela com o Vinícius Júnior. Mas aí até o Brasil tinha algumas alternativas com o Rafinha vindo na esquerda para encaixar no Varela e o Vinícius forçava o duelo com o Jimenez. Mas para ter essa sobra do Uruguai, quem fazia... O Darwin Nunes ficava com os dois zagueiros e, em geral, convidava, entre aspas, o Gabriel Magalhães a sair com a bola. Para mim, aí ele estava a chave. O Gabriel Magalhães conduzir até que alguém abandonasse a marcação dele e liberasse o homem livre. O Brasil teve alguns movimentos assim, parecia ter alguma lucidez no início do jogo, para tentar mover a bola e tentar criar contra essa marcação individual. O que eu acho é que, em dado momento, as características terminam por se impor. E aí o Brasil começa a acumular quatro, cinco jogadores na última linha de ataque e o jogo começa a ser uma divisão entre os cinco que atacam e os cinco que tentam lançar esses homens às costas o tempo todo. Num jogo que, por vezes, fica quase sempre de tentativa de lançamento às costas com pouca articulação, com pouca pausa e um pouco pela imposição dessas características dos jogadores. Eu não estou dizendo aqui que o Brasil precise mudar a escalação para incluir mais um meio campista. Eu acho que até é possível fazer, se é para usar a melhor qualidade técnica e a melhor qualidade técnica do Brasil hoje está concentrada em jogadores que têm na origem das suas carreiras a função de pontas, de jogadores mais dribladores, mais velozes no ataque, mas vai ser preciso fazer adaptações e criar movimentos para que esses jogadores consigam encontrar espaços em defesas mais fechadas. Como, por exemplo, o Botafogo, que é hoje o melhor futebol do Brasil, adaptou o Luiz Henrique a uma função mais por dentro. Hoje o Luiz Henrique entra por dentro no segundo tempo, mas num time que não tem esses mecanismos e ele se sente muito fora do jogo, com muita dificuldade de funcionar. O Brasil mais acumulou jogadores ofensivos no segundo tempo do que propriamente melhorou o desempenho. Agora eu queria conversar com vocês também sobre posições. Achei que o Danilo fez um bom jogo hoje do lado direito, melhor que o do Abner, pela esquerda. Acha que houve uma queda do Abner nesses últimos dois jogos, porque ele fez dois primeiros jogos muito bons na outra data FIFA e, para mim, caiu de produção nesses últimos dois jogos. Muito mais time, do menos presente no ataque. A gente percebia ele várias vezes auxiliando o time na ponta, indo para cima e tal, fazendo tabelas para tentar chegar à linha de fundo nos dois jogos anteriores. E nesses últimos dois jogos, não sei se por orientação ou por circunstâncias do jogo, acabou participando muito menos ofensivamente do jogo, Alex. Ele, no primeiro tempo, ele foi bem, eu achei. Os movimentos, da maneira que estava, eu acho que ele estava bem. Entendendo o momento certo de ir por dentro, receber a bola por fora. Mas aí a gente finalizou mal um pouco essas jogadas ali do lado dele. Mas eu acho que estava até funcionando. O Vini teve pelo menos uns três movimentos muito bons aqui do lado esquerdo, dele ameaçar a vim para a bola e ir para o fundo. Que a bola pegou e acabou indo para o outro lado. Por isso que precisa de alguns jogos para eles olharem agora o vídeo. Vai falar assim, poxa vida, que a gente poderia ter feito isso. E do lado de lá, acho que o Gerson conseguiu. O Igor saía, ele era uma opção. E ainda a gente acabou não aproveitando bem. Mas falando dos laterais, você vê o Danilo, ele começou ultrapassando, fez movimentos bons por dentro. Parece que daí tudo de errado para muita gente. Reclamou muito do Savinho em uma bola que o Savinho pegou ali próximo ao bico da grande área. O Danilo veio lá do campo de defesa, passou como um furacão para receber. Era a bola perfeita. O Savinho não deu o passe. E às vezes isso também, ele dá uma desanimada no lateral, que não deve, né? O cara vai passando, mas eu acho que ele teve um princípio de um jogo que eu sempre defendi que ele tem condição de fazer. Mas não vejo, não vi ele jogando mal. Eu acho que daí parece quase algo, vou dizer conspiratório, não, mas eu não vejo. Ele não comprometeu, fez alguns movimentos que poderia. O Haber, no segundo tempo, ele caiu um pouco, tanto que acabou tirando ele e levando o Rafinha para jogar lá, fazendo o jogo que tinha nessa questão de meia, de movimentos, de tentar as jogadas, de tentar encontrar uma bola dele com o Vini tentando as tabelas. Ele, mesmo lá, ele conseguiu seguir fazendo algo, porque ele está vivendo um momento realmente especial com o Martinelli vindo às vezes aqui por dentro e ele lá como um lateral, né? Isso. Mas isso acho que para mim não caberia, né? Fica difícil se atirar um cara que domina muito mais. O momento que ele está tendo como um meia quase central, essa mudança de tentar acumular jogadores ofensivos, ela não distribuiu funções adequadas aos jogadores. O Brasil não... Só que... Parece até que nem foi treinado, vamos dizer isso, né? Quem parecia um pouco mais à vontade, porque estava numa função um pouco mais familiar de todo o quinteto ofensivo, digamos assim, que eram cinco atacantes, quase todos com característica original de ponta na carreira, né? Sim. Por isso que eu digo que a escola brasileira estava muito representada ali no final do jogo. Quem parecia estar um pouquinho mais à vontade na função que estava fazendo era o Estevão, que recebia a bola aberta numa função mais habitual para ele, mas com pouco mecanismo para que o Brasil criasse. O Brasil até conseguia ter volume ali, né? No final do jogo. O Brasil criou bastante volume, cercou a área do Uruguai, o Uruguai cansou um pouco. O Brasil, pela capacidade de produzir esses jogadores habilidosos, de qualidade, quase todos no setor ofensivo, tem um banco que termina por alimentar melhor a seleção nesse momento do que a seleção uruguaia, agora a dificuldade de fato... Você vê quando a gente fala da questão do meia, eu não acho que é só... Não é a questão exatamente do camisa 10, desse jogador que joga na entrada da área do último passe. Eu acho que esse homem o Brasil consegue solucionar. Acho que o Paquetá já fez e pode fazer essa função, o Rafinha faz bem... E achei que o Paquetá entrou bem no pouco e ele entrou... Eu estou muito curioso para saber os motivos de ele ter tão poucos minutos no momento em que o Brasil precisa de articulação, porque ele pode jogar por trás também. O Savinho é um jogador que se a seleção criar movimentos, ele é muito bom, ele é criativo, ele não é só o driblador que vai no fundo para oferecer um cruzamento, ele pode vir para dentro. Isso o Brasil seleciona, o Brasil soluciona. Para mim, a dificuldade está um pouco mais atrás. Encontrar esses jogadores que jogam de uma intermediária à outra, ditando o ritmo, organizando, e a seleção está tendo essa dificuldade. Mas você...